Este é o mar tranquilo e no fundo dele fica o reino de Atlântida governado pelo todo poderoso Príncipe Namor. Eu sou o Príncipe Namor. Uma vez o inimigo da humanidade e a mente mais perversa que já existiu assumiu o poder. Deixe-me voltar às marés do templo e lhes contar a história. Começou na ilha fortificada de La Fere. Olha, vejam só. Aliados pela paz. Esta é a minha maior chance de atacar. Quando eles menos esperarem, meu ataque será perfeito, irresistível, muito poderoso. Somente obtendo a maior vitória de todos os tempos, eu poderei esquecer a humilhação daquele passado. A maldita aliança pela paz. E a maior equipe de lutadores que o mundo já conheceu. Apenas uma coisa poderá ter subido. Uma equipe mais poderosa ainda de super vilões. Um potente exército com os mais mortíferos vilões vivos. E através da habilidosa manipulação do meu carregador de alto frequência, poderá idealizar o plano mais malévolo que o mundo já viu. Ah, transformarei o dia da paz deles em seu dia da destruição final. Enquanto isso, na cerimônia de organização, estejam alertas, amigos. Meu cérebro mutante presente perigo. Vejam, uma broca abrindo caminho pelo vestíbulo. Ah, eles ainda não sabem que o tolpeira vai tentar romper o paz. Quebrem tudo, meus escravos sem cérebro. Professor X chamando o alerta vermelho. Alerta vermelho. Mayday, mayday, mayday. Professor, precisa de nós. Mas quem se atreve a nos ameaçar? Quem quer que seja, vamos ter que enfrentá-lo. E quero acrescentar que estão ansiosos para enfrentar o inimigo. Rápido, lá está ele. Meus idiotas, preparem-se agora. Vocês irão o pregoar. Veja se consegue manter o desequilibrado. Um disparo de alta intensidade deverá deter o seu exército de subterrâneos. O que quiser deixar para mais tarde, teremos prazer em divertir. Tudo o que precisamos fazer agora é achar um jeito de fechá-lo. Já os pusemos para correr. Estão voltando rápido para baixo da terra. Creio que podemos deixar o resto agora com o nosso amigo gelado. Sim. Uma rolha no capricho. Pronto. Uma massa de gelo sólida. Selará a abertura e empurrará o inimigo bem para baixo. O supercorriante topeira falhou. Mas eu cansarei outros com a minha máquina da emoção. Uma voz interior está dizendo que Mandarim deve atacar as forças aliadas pela paz. E parece que essa mesma voz interior sussurra muitas outras figuras conhecidas também. Emissários do mal, do passado, do presente e até do futuro. Mas nem todos os que se dirigem para o edifício da paz são figuras do mal. Um dos defensores da humanidade. Ele tem que ser aniquilado. Ninguém vai deter o rabisco em sua missão de destruição. Thor, o poderoso deus do trovão, faz sentir a sua terrível ira. Naquele momento, na distante Atlântida, eu recebi a notícia de uma terrível invasão dos males que ameaçavam toda a humanidade. E fiquei sabendo que o maior de todos os perigos era em virtude de Atuma ter entrado nessa disputa. O impiedoso guerreiro do mar decide ser esse o momento ideal para atacar com suas poderosas regiões e conquistar o mundo. Bem abaixo da superfície, o príncipe aguardava e ficava imaginando se esse seria o fim da raça humana. Primeiro, os vilões tentaram destruir o edifício da paz. E depois, os cidades. Viu algo ou não é outro além da conquista? Cuidado com os raios no olho deles! Vingadores, juntem-se! Não podemos ser derrotados! O pensador louco e seu exército de homens, cuja estrutura do corpo pode mudar para enfrentar qualquer inimigo. Eu tenho que detê-lo! É preciso mais que uma casca de metal para me derrotar! Meus potentes transistores têm condição de superar qualquer monstro supercrescido! Rápido! Rápido! Hidro pagará dobrado se nós sairmos bem! Esta bomba destruirá o edifício da paz em segundos! Mas para cada super ameaça, parece haver um super-herói pronto para enfrentá-la sem temor. Cuidado! Estamos sendo atacados! Parem de atirar, seus todos! Vamos disparar a bomba! Pulem! Abandonem o caminhão! Ele explodirá, tem que bater em alguma coisa! Certo! Mas vai bater naquilo que eu desejar. Até agora, tudo bem. Ótimo! Vamos virar essa bomba em direção dos agentes do mal. A Tuma fica apavorada com um caminhão vindo em sua direção. O centro de água abortece o impacto da bomba. Ninguém te machuca, a não ser o exército de a Tuma. Mas será que todos os exércitos do mal foram derrotados? O príncipe submarino. A aliança da destruição. Em um fortíssimo redemoinho, o perverso Atuma e seu exército invasor são mandados de volta para as profundezas do mar. Com a Tuma vencido, podemos pegar facilmente os outros. A batalha ainda não terminou. Ainda tem um príncipe submarino. Olhem! Vejam! Há uma porção de golfinhos acompanhando o navio. Por que será, hein? Devo visitar a costa e ver como a humanidade se defende desse ataque desesperado. Ah, encontrei-o finalmente. Agora vou atrair sua atenção. Mas o que está acontecendo? Os mortais da superfície se atrevem a invadir a privacidade do príncipe Namor? É, o saúdo, príncipe submarino. Nosso encontro era inevitável, embora um tanto atrasado. Entre todos os seus aliados, sou eu que compartilha de sua ambição de derrotar por completo toda a humanidade. Parou um estranho até que você fala com muita autoridade. Não tema. Eu sou forte. Forte o bastante para unir as forças da ciência com as do fundo do mar. Mostre-me um só mortal que não treme ao ouvir o nome do Dr. Destruição. Eu tenho uma proposta para você. Mas primeiro, uma demonstração do meu brinquedinho. Eu chamo isso de cilindro do agarrador. Com um toque neste botão de controle, eu posso lançá-lo em qualquer direção. Observe. Viajando-se ao próprio raio magnético, o agarrador corre pelo fundo do mar e para na cabeça de um enorme ídolo pagão abandonado há séculos no fundo do mar. A enorme massa começa a se mover e, vagarosamente, é erguida e flutua como uma pena sobre a poderosa corrente magnética puxada pelo agarrador. Quando eu soltar este botão, meu agarrador largará sua presa. Não importa o seu tamanho ou o tanto. É realmente fantástico. Aquela cabeça pesa muitas toneladas. A força magnética é ilimitada e, quando ampliada, tem a força de gigantes. Toda esta força está trancada dentro deste cilindro. Agora, eu vou desmontar o agarrador e poderemos esconder seus minúsculos elementos na cifera do seu fundo. Está feito. E poderei mais tarde montar novamente o agarrador quando você achar que é o melhor momento para libertar sua força incrível. É. Quando você estiver frente a frente com os nossos inimigos mortos. Agora, ouça com atenção. O demoníaco Doutor Destruição unido ao Príncipe Submarino poderá alguma coisa salvar a humanidade. Afinal, que confusão é essa? Nossa! Veja quem vem subindo a rua! Impacível, calmo e inteiramente seguro de sua grande força, o Príncipe Submarino abre caminho através do povo que o observa preocupado. Saiam da minha frente! Eu não vou querer interferências de simples mortais. Meu cérebro mutante extrasensorial detecta a terrível presença de Namor aproximando-se do edifício da paz. O que pode o monarca do mar querer conosco? Fiquem em silêncio por um instante e eu lhes direi. Eu estou vindo em busca de seu apoio. O meu reino, na verdade, é muito solitário. E uma amizade duradoura seria muito melhor do que apenas o gosto amargo da vingança. Estamos impressionados, Namor. Mas como vamos saber se não é um truque? Como saberemos que você não preparou uma armadilha? É só ver por si mesmo. Eu não estou sozinho e desarmado. É possível que você tenha vindo em paz. E, nesse caso, você não se importará se nós revistarmos o prédio. Sala de projeção limpa. Pista de pouso também está limpa. Observatório está limpo. Testíbulo e laboratórios limpos. Área de lançamentos e controles eletrônicos limpo. Sala de mapas e de conferências limpas. Humanos, as suas suspeitas são uma piada. Por acaso eu consegui passar em sua rígida inspeção? Eu ainda não estou completamente satisfeito, Namor. Fique onde está. Eu tenho mais algumas perguntas. De repente, um ruidoso tremor abala todo o edifício. Lentamente, o grande arranha-tel começa a sair de sua fundação. O edifício está flutuando no ar. Está subindo mais e rápido. E só abra sua, Namor. Pode deter isso? Eu não posso, idiosas. Eu apenas coloquei a armadilha. Mas foi disparada pelo Dr. Destruição. Namor e os defensores escaparão dessa terrível armadilha. O príncipe submarino que escuta mortal. Estamos agora muito acima da cidade, subindo mais. Nessa velocidade, morreremos asfixiados em minutos ao atingirmos a estratosfera. O que o Dr. Destruição pode fazer conosco, Namor? O mestre dos bandidos está num avião-foguete acima de nós, usando uma fantástica força magnética. Mas como ele está fazendo? Esse seu avião-foguete está traindo um agarrador magnético que eu coloquei na base do prédio. Então, nossa única esperança de descer é assumindo o controle desse avião. Não há tempo. O ar já está quase se esgotando. Nós morreremos por falta de oxigênio antes de chegarmos até ele. Quem duvida da inteligência do Dr. Destruição agora? Meu plano foi executado sempre mais. Eu consegui iludir o único ser capaz de bloquear meu plano para governar o mundo inteiro. O príncipe submarino jamais imaginou que também estava incluído naquele grupo. E agora está indefeso como os demais. Estamos indefesos na vacidão do espaço vazio. Ninguém poderá lutar quando o ar estiver acabado. De repente, o silêncio é quebrado pela voz do Dr. Destruição. Saudações, meus avetureiros amigos. Para aqueles que ainda estão vivos, ouçam essas palavras. Posso lhe dizer que estamos perto do final de sua viagem. Mas antes de eu levantar da sua agradável companhia, eu colocarei este difícil em curso de colisão com o Sol. O pão é de cerveza. Usa-se-me não caloroso. Infelizmente, não podemos detê-lo. Estamos perdidos. Não enquanto o príncipe submarino viver. Depressa, por acaso, há algum tanque de água aqui neste edifício? Levado até o tanque, o príncipe submarino mergulha dentro dele. Água. Água que vivifica. Posso me sentir cada vez mais forte para o que eu terei que fazer. Eu não posso falhar. Sem que o príncipe submarino e seus amigos saibam, um estranho fenômeno ocorre a 20 milhões de quilômetros de lá. Um cometa atinge um Sol extinto. A catastrófica explosão espalha-se por todos os lados, mandando uma porção de meteoros velozmente através do universo. Quando eles vêm através dos passos em direção ao edifício roubado pelo Doutor Destruição, o príncipe submarino prepara um ousado plano de ataque. Não faça isso, príncipe Namor. Eu prescinto a sua intenção, mas tenho certeza absoluta que resultará em morte certa. Não para o príncipe Namor. Esses meteoros são o que eu contava para me ajudar a alcançar o Doutor Destruição. Agora é hora de partir. Com a agilidade de um golfinho, a coragem de um tubarão tigre, o poderoso príncipe de Atlântida salta de meteorito para meteórico. E agora o principal. As derretências ao ligar a alavanca de controle dentro da nave, uma poderosa faixa magnética imprensa o príncipe no casco de aço da cabine. A pressão aumenta, o que faz com que o príncipe submarino sinta muita dor. Essa força magnética pode me impedir de subir, mas não pode me impedir de tecer. Nada me afastará do Doutor Destruição. Mas sem que o príncipe submarino saiba, o Doutor Destruição preparou uma outra armadilha. Ele aperta um botão e... Não ouço nada. Esse é o fim de namoro, afinal. Agora sou o que preciso e apertar esta alavanca para desligar o contato e o edifício seguirá rumo ao sol. A cabine inteira está carregada com eletricidade o bastante para destruí-lo para sempre. Armazenei esta carga como uma enguia elétrica. E agora estou lhe devolvendo com toda a voltagem. Um foguete improvisado vaga pelos passos, sem que quem esteja nele possa controlá-lo, indiferente à solidão de uma viagem interminável. Enquanto isso, de volta à Terra, o Edifício da Paz pousa suavemente em seu lugar na escuridão da noite, guiado pelo príncipe de Atlântida nos controles da nave do Doutor Destruição. Agora voltarei também para o meu devido lugar. E aguardarei o dia em que a raça humana e o príncipe submarino possam viver em paz e partilhar dos laços de uma sincera amizade. E aí E aí Mori